A pergunta de milhões, quantos cachorros um funcionário consegue fazer? E eu te falo que depende, depende da experiência dele, depende de como é seu processo de banho, depende de como é seu modelo de negócio. Eu tenho funcionários na minha equipe que fazem absurdamente rápidos, e o processo completo. E eu tenho outros que são mais lentos, mas por que eu mantenho esses que são mais lentos? Porque são os mais delicados, são os que pegam cachorros pequenininhos, então eles demoram mais. São aqueles que têm mais paciência para pegar aqueles cachorros que dão um pouco mais de trabalho. Então não é necessariamente você criar uma máquina, e as pessoas precisam fazer não sei quantos cachorros, mas é analisar caso a caso. E o que a gente falou de liderança, de você entender, aplicar o DISC nos seus funcionários vai te ajudar nisso. O quanto de fato ele produz. Se você tem uma pessoa que fica lá na frente do seu balcão, abrindo e fechando loja, e essa pessoa não move um dedo, ela te custa. E, ao mesmo tempo, às vezes o que você precisa fazer é, de fato, trocar a pessoa.